O que é preciso para ganhar ouro no CCP? Estou aqui para representar a categoria de Craft. É uma palavra inglesa. Se fores ver ou ensinar o que é Craft, como é que tradiz em português, tens a palavra arte. Isso é uma nota muito similar. Ganhar ouro na categoria Craft no CCP são necessárias, na minha opinião, teimosia e grande rigor no comando das emoções. Há coisas mais óbvias para premiar, na excelência, na originalidade e na execução. Mas mais do que mostrar Craft, isto não é sobre uma componente decorativa, é mostrar que é uma componente crucial em comunicação. O Craft can make a work. Mais sobre o Craft, o Craft é a engenharia das emoções. É num mundo cada vez mais obcecado, pela rapidez, pelas recompensas instantâneas. Nós vamos celebrar o oposto. Temos celebrar aqueles que lutam contra o prático, contra o automatismo, contra o trabalho, que é custoso. Custoso não em termos de budget, mas que vai a extra mile, que se esforce mais o serviço da ideia. Podíamos fazer aqui, mas vamos fazer lá. Podíamos filmar em digital, mas vamos filmar em filme a 35 minutos. Porque a ideia fica muito mais potenciada. Houve alguma discussão na sala, mas pessoalmente o meu trabalho preferido é a de BetClick Desafia às Oddes. É uma ideia sobre anti-heróis, que celebra os atletas mais esquecidos e obscuros. Em termos de Craft, comandou pela visão claríssima, com todas as disciplinas em perfeita sinergia. A realização, claro, a fotografia, a montagem, o casting, a música. É uma daquelas instâncias que um mais um mais um é igual. Eu acho que Portugal, e nesta linha de trabalho, está num ponto de chaneira. Eu acho que Portugal está no coming of age. está a ficar muito mais autoconfiante no trabalho e no que consegue fazer, e nas ambições. E isto tudo funciona daí. E aí E aí E aí E aí